Segundo o SICMED, muita novidade, quem traz uma delas para a gente é o Lauro Pontes, que é coordenador da pós-graduação em Spirale e vem com uma nova pós-graduação em psicodélicos. Psicodélicos, isso aí. A gente está lançando junto com o pessoal da Associação Brasileira de Psicodélicos, a Associação Psicodélica Brasileira, APB, não confundir com APT, que é outra coisa, uma pós-graduação em substâncias psicodislépticas, que na verdade é uma pós-graduação em psicodélicos. Eles são especialistas, tem 15, 20 anos já de experiência no assunto, estão estudando isso há muito tempo e a gente faz agora junto da Universidade de Santa Úrsula, é uma pós-graduação presencial de 15 em 15 dias, durante um ano, vai começar agora em setembro e é para qualquer um da área de saúde interessado em estudar psicodélicos, terapia assistida com psicodélicos e todo esse assunto da psilocibina, dos outros psicodélicos, estão em voga e vai ser bonitinho, né? Pós-graduação Lato Senso, certificado pelo MEC, que sai pela Universidade de Santa Úrsula e é isso, estamos na luta aí. Também com o nosso grupo de psicologia, a Rede de Psicólogos Canábicos do Brasil, né? O brinco é parecido com a Rede Reforma dos Advogados e a Rede de Psicólogos que se chama Psicocanábis, né? É uma rede que tem base aqui em São Paulo, mas que tem psicólogos do Brasil inteiro, a gente está trabalhando em conjunto para dar suporte aos pacientes, para atender o lado emocional do paciente também, para quem cuida dos pacientes ser atendido também, né? E nesse trabalho aqui na Canábis a gente sabe que é um trabalho multidisciplinar, né? Transdisciplinar, onde todos os saberes Canábis precisam conversar. Inclusive, um paciente, quando está com algum problema, passa para um psicólogo, muitas vezes o psicólogo é que encaminha para o psiquiatra, né? Assim que deveria ser, né? O problema é que a gente acaba recebendo a pessoa que já foi um psiquiatra, que já toma remédio psiquiátrico, mas ainda não conseguiu resolver a sua questão, porque na verdade a questão é emocional. É como fibromialgia. A fibromialgia, ela tem fundo emocional. Mesmo que você tome o óleo de canábis, você não vai ficar bom sem fazer a terapia, porque a fibromialgia é uma doença da alma, ela não é uma doença do corpo. Ela é uma doença do emocional. É o emocional inflamado, que eu costumo dizer. E para completar, você ainda assumiu um cargo de direção na Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide. Isso, isso. Eu fui convidado a estar coordenando essa parte não médica, né? Da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide. Lá tem diretorias médicas, diretorias de veterinária, diretoria de odonto. E as outras áreas da saúde estão agora sobre o meu guarda-chuva. A gente está começando agora, faz uma semana, é uma novidade, mas eu estou feliz pelo convite. E vamos fazer um trabalho aí grande para fortalecer a galera que é não médica, que precisa ter no mesmo nível de importância. Porque, de novo, é um trabalho. A Cannabinoide nos convida a trabalhar de forma multidisciplinar, transdisciplinar. Todo mundo tem que conversar para atender melhor o paciente. E tudo isso está sendo discutido aqui no Segundo SICMED. Não perca a cobertura completa no portal Cannabis e Saúde. Não perca a cobertura completa no Brasil.